Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox E hoje galera, nós iremos brincar de polícia e ladrão Aposto que todo mundo aí já brincou de polícia e ladrão alguma vez na vida Comenta aí galera nos comentários se você já brincou de polícia e ladrão, seja na sua escola, na sua rua, com seus amigos Comenta aí quem já brincou e quem não brincou e não sabe o que que é, beleza galera? Galera, antes de começar eu gostaria de pedir para vocês me seguirem no Instagram, meu Instagram é velhote do Youtube Só procura lá no Instagram que você me acha, ok galera? E também quem quiser enviar alguma coisa para a caixa postal do velhote, o endereço da caixa postal está aí na descrição Então galera, basicamente polícia e ladrão é aquela brincadeira em que quando a polícia tem que pegar os ladrões e os ladrões tem que fugir, entendeu? Basicamente isso, esse jogo aqui galera me lembrou muito de Jailbreak, quem já jogou vai saber o que que é Só que é muito mais rápido, tipo, os guardas tem que pegar os ladrões, aí eles ficam presos lá e tipo, o ladrão pode ajudar o ladrão a fugir e tal Vocês vão entender, na verdade é a primeira vez que eu estou jogando, vamos ver como é que vai ser E eu acho que é sorteado quem é guarda, quem que é prisioneiro, então vamos ver aí como é que vai começar Vamos partir para o jogo Vamos lá galera, então começou aqui, no caso eu acho que eu sou prisioneiro, então no caso eu tenho que fugir Ai, não, já me prenderam, como assim? Foi muito rápido Alguém precisa me ajudar, me salvaram, me salvaram, eu preciso fugir e correr dos policiais, dos guardas Ixi, deixa eu salvar um amigo meu Salvei, salvei outro, salvei, ixi, tem um preso ali galera, salvou, bora salvar aqui Ai, fui preso de novo, me salvei, alguém me salva aí, por favor, me salva aqui amigo Opa, me salvou, ai, obrigado, obrigado Agora galera, meu amigo que me salvou, foi preso e eu fui preso logo em seguida, agora ninguém tem como me salvar aqui Ai, me salva, me salva, me salvou, opa, fugir, vamos fugir, vamos, foge, foge E agora, para onde que eu vou? Socorro, eu também tenho que ajudar meus amigos né galera, deixa eu ver se tem algum amigo meu precisando de ajuda aqui Vamos ver, aqui, ai, ai, tem um monte ali, vamos para cá, para cá, para cá, ali, um amigo precisando de ajuda, vou salvar Salvei, outro aqui, vamos salvar, salva eles, salva, ixi, foi preso de novo, me salva, me salva, me salva aqui Ixi, foi preso, foi preso, agora sou eu, me salva aqui, saí, saí, bora, agora eu vou correr, vou correr, vou correr Pera aí que eu vou salvar meus amigos ali, vou salvar, bora salvar eles, salva, salvamos, agora eu vou fugir aqui um pouco Pera aí, porque eu tenho que ficar escondido, porque tem uns guardas né galera, então a gente tem que, pera aí, temos que salvar ali ó Tem um amigo precisando de ajuda ali no meio, ixi, tem um guarda ali, deixa eu ir pelas arquibancadas aqui, correndo, pulando os degraus E vou salvar o amigo, salvou ali o outro, precisa de ajuda, precisa de ajuda, vamos salvar eles Ixi, tchau guarda, vamos aqui, salvei um, salvou outro, bora salvar esse, salvei, salvei também, bora, corre galera, corre Vamos, 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 e agora tem outro ali, vou salvar, bora salvar esses aqui, salvando, salvando Salvei um, salvei outro, salvei outro, ixi, salvei, salvei, fiquei preso agora, tô preso, me ajudem Eu salvei um monte de gente, ai, fui salvo, fui salvo, agora bora lá, ninguém aqui, ninguém tá preso, ok Vamos lá pra outra parte, ver se alguém precisa de ajuda, ixi, que foi isso, pisaram em mim Socorro, pisaram em cima de mim, eu fiquei caído e me prenderam aqui muito rápido, alguém me ajuda Por favor, me ajudem, esqueceram de mim aqui, eu tô preso, me ajudem, esqueceram do velhote aqui Ih, todo mundo foi preso ali, galera, e agora? E agora? O que que vai acontecer? Será que a gente perdeu? Ali, tem uma ali, tem uma ali, salva ele, salva, salva o outro, vai salvar, salvou, ixi, salvou um monte de gente Ali, vai me salvar, me salvar, vai me salvar, ai, salvou, obrigado, obrigado, amigo, vamos, vamos, ai, de novo, de novo, eu nunca tenho sorte Me salva aqui, me salva aqui, ai, obrigado, obrigado, ai, prendeu, eu tenho que salvar ela, tenho que salvar ela que me ajudou Salvei, salvei, ixi, salva, salva, fui preso de novo, me salva, me salva, tá todo mundo preso agora, salvou Opa, vamos salvar isso aqui, salvei, 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 vamos fugir agora, deixa eu ver lá na outra parte aqui, ó Que pode ter uma parte, salva, salvei, salvei, salvei mais um, salvei mais um Ih, tem um monte de empresa ali, e agora? Pera aí, eu vou salvar a humanidade, vou salvar a humanidade, vou salvar a humanidade, bora Salvei, salvei, iiii, ganhamos, prisioneiros venceram, galera, olha aí como é que foi Temos sorte, ganhamos essa rodada, essa primeira rodada, agora vamos pra segunda, né Porque pode sortear, você pode ser guarda ou prisioneiro, dessa primeira vez eu fui prisioneiro, né Então vamos ver na próxima rodada o que que eu vou ser Vamos lá, galera, novamente, ixi, vou ser prisioneiro de novo, vou ter que fugir, bora lá Eita, 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 ai, 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 socorro, socorro, corre velhote, corre, você corre Ixi, corre, corre, tem um guarda ali vindo atrás de mim, socorro, fui preso novamente Me salva, me salva aqui, me salva, amigo, me salva, obrigado, obrigado, deixa eu salvar esse Ah, salvaram já, corre, 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 ixi, preciso salvar O que que foi isso, por que que eu fiquei numa gaiola menor agora Socorro, me ajuda, amigo, obrigado Salvar ele, salvei, agora preciso salvar o meu amigo que me salvou, né Nossa, deu um monte de gente ali, socorro, bora salvar isso aqui, bora, vou salvar ele, vou salvar ele Salvei, ixi, salvei, fui preso agora Ixi, prenderam ele também, e agora, como é que ficou? E agora, me ajuda, me ajuda aqui O objetivo do guarda, galera, é tentar prender todos os prisioneiros Nesse tempo ali que tá faltando, no caso, dois minutos e pouco Então, vamos lá, cadê que eu preciso ajudar alguém? Vamos ver se tem alguém precisando da minha ajuda O super velhote está em ação pra ajudar os seus amigos que estão em apuros Ai, quase que me prendi, não me prendeu, não me prendeu, tchau, tchau, tchau Ah, tem um ali, precisando de ajuda, vou te salvar, calma, calma Calma, amigo, vou te salvar, vou te salvar, você está em boas mãos Salvei, pronto, você está livre Agora vamos ver se tem alguém precisando de ajuda Ali, ali, mais um, eita, tem um guarda ali Ai, me prenderam Aqui, aqui, me ajuda, aqui em cima, ó Aqui Obrigado, obrigado, obrigado Vamos lá, ali, ixi, tem um monte de gente precisando de ajuda Vamos lá, vou salvar esse Salvei, salvei Salvei também Ixi, me prenderam E agora? E agora? Me ajuda aqui, pessoal Obrigado, ixi, prenderam ela Se eu salvar, eu sa... Ih, prenderam também É porque tem um tempinho, galera, que você, por exemplo Você é preso, você não pode ser livre logo em seguida Tem, tipo, acho que uns dois segundos pra esperar Então, bora ver se vai ter alguém que vai me ajudar aí Ajuda aqui, ajuda Ai, sai, sai Corre, corre, velhote Corre, corre Aqui, aqui, você tem que ficar livre Vamos ver se tem alguém aqui, galera Peraí, peraí Vamos ver Ih, corre, corre Vamos lá, aqui Ixi, preciso ser salvo Peraí, peraí, vamos lá Cadê? Cadê? Não vai ter ninguém aqui pra me salvar Ixi Cadê? Ajuda, ajuda Ih, prenderam Ai, salvou Agora precisamos salvar nossos amigos Vamos lá Salvar nossos amigos Pera, pera, pera Deixa eu salvar isso aqui Salvei um Ok Agora vamos ver Salvei, salvei Salvei Bora, agora corre Corre, corre, corre Agora eu vou lá por cima, galera Que é uma boa alternativa Aí ninguém me vê Peraí, ó Aqui Ali tem um preso Preciso ajudar Dois, três Preciso ajudar, vamos Salvei um Salvei outro Vamos lá Esse aqui, esse aqui, esse aqui Salvei Ixi, fui preso Fui preso Me ajuda Me ajuda Me ajuda Ah, fiquei preso agora Terminou Ih, mas mesmo assim Os guardas não conseguiram prender todos, galera Então Ganhamos Mais uma rodada Agora vamos ver Na próxima rodada, galera Será que eu vou ser prisioneiro ou guarda? Eu já fui duas vezes prisioneiro Agora eu quero ser guarda Bora lá Ver Quem vai ser agora Vamos lá, galera Agora Ixi, agora mudou Eu sou guarda Então meu objetivo é prender Os prisioneiros Vamos lá Vamos lá Que agora Velhote É do outro time Vamos lá Vou prender todo mundo agora Ali Vamos lá Prender Vamos ver quem tá preso aqui Cadê? Como é que? Ali Esse aqui Vamos prender esse aqui Vamos Corre, corre Corre Prende esse aqui Correu pra cá Correu pra cá Correu pra cá Ixi, que foi? Eu caí Cadê? O que que aconteceu comigo? Por que que eu fiquei assim? Socorro O que que aconteceu? O que que Eu não entendi, galera O que que aconteceu? Me ajuda aqui O que que Eu virei um boneco de pano Me ajuda O que que aconteceu comigo? Eu não entendi Essa Acho que vai passar esse tempo Eu vou levantar Será? Aí Eu não sei o que foi que aconteceu Deixa eu salvar Salvar aí Será? Ah, não dá pra salvar Aqui, vou prender esse aqui Prendi Vou te prender também Prendi também Mais um Ixi, mais um aqui Vamos prender esse Vamos prender esse Preso Preso Prendi um aqui Prendi outro Vamos lá Dessa vez Os guardas vão ganhar Vamos ver quem tá faltando ser preso aqui Vamos lá Ali, ali Tem um monte Tem um monte Vocês Vocês Você Foi presa Você também Esse aqui não Esse aqui é guarda Quando tem um nomezinho azul É guarda Então temos que ficar de olho Nos nomes amarelos Pra gente prender Então vamos ver Cadê o outro? Tem ninguém aqui, galera Ali Ixi, todo mundo foi solto Pera Você de novo vai ser presa Prendi Ali, ali Tem um monte Pega, pega Pega ladrão Pega ladrão Pega ladrão Ah não, esse aqui é guarda Já precisou eu prender um guarda? Não pode, né? Pega ladrão Pega ladrão Vamos ganhar Vamos ganhar Ixi, tem um ali Tentando soltar todo mundo Aqui Ele ficou no meio da passagem Não dá pra nem passar Ali Pega ladrão Pega ladrão Achei um Achei um aqui Vamos prender esse aqui Você vai ser preso Prendi Ixi, soltaram ele Volta aqui Pega ladrão Pega ladrão Prendi também Amo que o guarda velhote É muito É É muito efetivo, né, galera? Pega ladrão Vamos pegar ladrão Aqui todo mundo Vamos prender todo mundo Ixi, o que é isso? Peguei alguma O que é isso? É um segredo? Nem sei o que é isso, galera Mas vamos lá Pega ladrão Vamos pegar Vamos ganhar dessa vez Dessa vez Nós vamos ganhar Porque nós somos Os melhores guardas do universo Vamos lá Pega ladrão Pega Cadê? Cadê o ladrão? Ih, rei Será que a gente pegou todo mundo? Não tô vendo mais ninguém Tá todo mundo aqui preso Pega ladrão Vai, corre Pega esse Ah, não Aquele ali é guarda Todo mundo foi preso, eu acho Será? Tô vendo ninguém aqui se soltando Todo mundo foi preso Será, galera? Eu acho que tem algum escondido aí Porque eu acho que se a gente Prendesse todo mundo A gente Aparece assim Ganharam Mas eu acho Eu não sei Será? Será que a gente vai ganhar? Ou não? Eu acho que sim, hein? Tá todo mundo preso Vamos ver O que? Prisioners Ah, faltou um Que a gente não achou Faltou mais um Que a gente não sabe Onde é que tava, galera Então, dessa vez A gente não ganhou Infelizmente, né? E eu já Olha isso Eu cheguei no level 1 Já tô no level 4 Porque eu já fui preso Já aprendi Então, vamos lá, galera Que dessa vez Vamos ver o que que eu vou ser Se eu for guarda Dessa vez Eu vou tentar Prender todo mundo Eu tenho que ganhar Como guarda Tem que ficar observando Porque devia ter um escondido ali Que a gente não prestou atenção Deve ter ficado escondido Correu pra lá Vamos lá Dessa vez Voltei a ser Prisioneiro novamente Então, bora lá Correr Tantararão Ih, cadê você? Corre velhote Corre velhote Que agora você tem que salvar Ixi, um amigo seu foi preso Preciso ir pro outro lado Tentar salvar ele Vamos ver Ai, ai Socorro Ali, ali Vamos salvar ele Vamos salvar Salvei Salvei não Salva Salvei Corre, 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 corre Ai Corre Salva Salvei um Vamos lá Salvamos aqui Ih, vamos salvar Vamos salvar Todo mundo salvo Ih, fui preso Me ajuda, me ajuda Eu te salvei Eu te salvei Ixi, foram preso também Ajuda Nossa Quatro pessoas foram presas Salva todo mundo aí Vai Aí, obrigado 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 Corre, corre, corre Salva esse aqui Salva esse aqui Salva esse aqui Salva ele Aí, salvei E agora, e agora, galera E agora, e agora, e agora Corre, corre, corre Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ali Um amigo precisa de ajuda Vamos salvar ele Salvamos Ok Vamos ver se tem mais um por aqui Corre, corre Corre, 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 corre Aqui, vamos ver Ih, tem um ali que virou Boneco de pano Não sei porque quando a gente fica assim Minha primeira vez guarda Eu já fiquei desse jeito Foi tenso Cadê os guardas? Estão sumidos aqui Não estou vendo ninguém sendo Ali, tem um preso Bora, vamos salvar Vamos salvar, vamos Salvar, te salvar, amigo Salvei, te salvei, salvei Salvei também Opa Vamos lá que eu já estou no level 4 Estou salvando muita gente Opa Vamos salvar, amigos Vamos lá, vamos lá Corre, 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 velhote Corre Vamos salvar todo mundo Ali Um foi salvo Salva, 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 salva Isso aqui precisa ser salvo Pera aí Deixa eu ajudar ele Deixa eu ajudar ele Salvou Aqui tem outro salvo Opa Salvei Eu estou muito bom, galera Eu estou muito bom Eu só fico ali para salvo Olha, ele vai ser preso Aí, ó Eu vou me esconder aqui Ó, foi preso Agora eu me escondo aqui Aí eu vou salvar ele já Pera aí Salvei Corre, velhote Corre Ai, ai, ai Ah, me pegou Me ajuda, me ajuda Eu te salvei Você tem que me salvar também Ah, vai me salvar Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado, muito obrigado Eita Quase que me pegava de novo Quase, 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 quase E eu vou correndo aqui E você não Me pegou Nossa, eu ia girar aí nessa coluna aí um tempão Cadê, me ajuda aqui Eu preciso de ajuda De quem me ajuda Eu estou muito triste Aê Me salvaram Então quer dizer que eu tenho amigos Eu tenho amigos Que vão me salvar Ai, ai, ai Meu amigo me salvou Mas eu fui preso novamente Cadê meus outros amigos Que vão me salvar aqui Eu preciso de ajuda Socorro Vai acabar o tempo Tá, acabou o tempo Mas ainda tem gente livre, né Eu espero que sim Aê Tinha gente livre Então, galera Muito legal esse jogo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau